Apagão no Líbano. País fica no escuro após desligamento de usinas por falta de combustível. Estatal pode usar reservas de combustível do exército libanês, mas isso deve demorar para acontecer. Enquanto isso, população recorre a geradores a diesel, que também tem tempo limitado de uso. Assista agora em Últimas notícias. O Líbano sofreu um apagão, depois que as duas maiores usinas, que abastecem o país, pararam de funcionar por falta de combustível, informou o governo libanês à agência Reuters neste sábado. 9. A expectativa é de que o funcionamento não volte ao menos até segunda-feira. 11. Veja o vídeo acima. Leia também. Por causa da parada das usinas, a capital Beirute ficou sem luz. Porém, como os libaneses já mantinham o hábito de usar geradores, o blackout não foi completo, o problema é que essa solução acaba sendo temporária, porque funciona diesel, que está com estoques baixos. Abre aspas. O desligamento das duas usinas afetou diretamente a estabilidade da rede de energia e levou a sua completa parada, sem possibilidade de volta das operações neste momento. Fecha aspas. Disse em comunicado à Companhia Energética Estatal do Líbano. A estatal disse que vai usar a reserva de combustível do exército para tentar retomar as operações das usinas temporariamente. Porém, isso não deve ocorrer tão cedo. O Líbano passa por grave crise econômica e caos político, que se agravaram com a explosão no porto de Beirute há um ano. Em setembro, o país finalmente conseguiu chegar à formação de um novo governo, com a nomeação de Najib Mikati para o cargo de primeiro-ministro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho